Olá, eu sou Yusk Vinícius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. Ok pessoal, então tudo bem com vocês? Pois então, hoje eu vim dar aqui um aviso muito importante para você que usa esse tipo de fonte aí no seu notebook. Essas fontes aqui conhecidas também como fontes universais. Tem ali um seletor de voltagem, onde permite que você escolha diversas voltagens de trabalho. E tem ali uma conexão, onde permite mudar e escolher diversos tipos de conexão também. Então é a famosa fonte universal que liga aí qualquer notebook. Tá bom? Pronto. Então, qual é o problema dessas fontes, a meu ver? Ok. É porque são fontes aí que muitas vezes não tem um material de qualidade dentro delas. Então, elas acabam não tendo aí boas retificações, elas acabam não mantendo bem a voltagem e a amperagem, né? E acabam queimando a placa-mãe do notebook. Entre aspas, né? Porque o que queima, na verdade, são capacitores. Essa máquina chegou aqui desse jeito. Ela não ligava, né? A entrada de energia estava aí comprometida, né? O capacitor aí tinha dado o último suspiro e o cliente mandou para ver se era possível resgatar, né? Então, quem vocês acham que causou esse problema? Um problema que aí, se a máquina estivesse usando o seu carregador original, né? Não teria, né? Então, quem causou esse problema foi a fonte piradinha. O problema não é ela ser pirata, né? O problema não é ela ser universal. O problema é ela ter componentes de baixa qualidade dentro dela. Nunca vi uma fonte universal, principalmente desse modelo aqui. Não falo nem da marca, né? Que é essa marca que ela só importou o aparelho e revendeu, ou seja, ela comprou para vender. Mas sim, eu falo desse modelo aqui da fonte, não é essa fonte mais gorda. Ela é muito simples. O que tem por dentro dela são componentes aí de baixíssima qualidade. Então, se você usar por longos períodos essa fonte, você vai ter problema com a entrada de energia da sua placa-mãe, né? Então, quem não sabe, consertar a placa-mãe já condena a placa-mãe, não é isso? Então, assim, deu para reparar esse notebook? Deu, né? Ficou aí bom, ok? Não recomendo usar essas fontes de forma alguma, a não ser se for para lhe tirar do prego. Um exemplo. Ah, meu carregador queimou hoje, né? Eu preciso ligar o meu notebook para tirar alguns arquivos, ou mesmo para fazer um trabalho da faculdade, ou do meu trabalho, trabalho mesmo, né? E aí, preciso ligar o notebook para acessar arquivos que estão nele, ou acessar programas que estão nele e fazer coisas, né? Então, aí você diz, ah, então pronto, vou comprar uma fonte universal ou conseguir uma emprestada. Só para usar por curtos períodos de tempo, né? Tantas horas aí, etc e tal, tantos dias, não é isso? Aí dá certo, né? Quando a minha nova, que eu encomendei para o meu notebook, a original dele, ou então de outra marca, mas que pelo menos seja de qualidade, né? Enquanto ela não chega, eu vou usando a universal, certo? Aí pode, tá bom? Mas em outro caso, não. Outra coisa muito perigosa nessa fonte é o seletor de voltagem, né? Muitas vezes você acaba esbarrando nele e essa daqui tem até um rebaixo, né? No botão, então é até mais segura. Mas tem outros modelos aí que não tem esse rebaixo, então você é pessoa um pouco mais ignorante, vamos falar assim, pessoa que só usa a máquina mesmo, não sabe consertar, certo? Então você acaba o que, sem querer, afastando aí esse botão, até na hora de uma limpeza, né? Esse seletor de voltagem e acaba colocando a fonte para operar em uma voltagem maior ou menor. Então isso aí também curta a vida da sua placa-mãe ou pelo menos do circuito de carga, tá bom? Ou pelo menos dos capacitores. Então, tomar cuidado absoluto com essas fontes, ok? Essa máquina aqui, por exemplo, o conector dela é igual àquele do CCR, tá bom? CCR igualzinho. É a voltagem dela que está por baixo na etiqueta, tá bom? Deixa eu desligar aqui para a gente dar uma olhada. É 19 volts com 3.42 amperes. Então, pelo menos nisso aqui, essa fonte está correta, ó. Ela veio nessa voltagem. Pode ser que um dia ela até usou uma voltagem diferente. Ninguém sabe, tá bom? Mas é aquela velha coisa. Não há justificativa para não ter colocado uma fonte de qualidade nessa máquina, né? Por exemplo, alguns vão dizer, ah, não, eu estou usando uma fonte universal porque meu notebook é da N3 Mobile e ele não tem mais peça original para vender. Não vende mais a fonte dele. Certo? Mas se, por exemplo, está dizendo aqui, né, ó. Entrada, 19 volts, certo? É 3.42 amperes. Então, aqui você consegue facilmente usar nessa máquina um carregador de notebook positivo, um carregador de notebook CCR, né? O positivo está mais fácil de encontrar. O CCR está mais difícil, né? O CCR também saiu de linha. Então, se você olhar na fonte e lá ter escrito 19 volts com 3.42 amperes e o conector for igual, pronto. Pode usar sem medo. Não use essas fontes universais. Por exemplo, a fonte que eu testei essa máquina foi a do meu, que eu usei para testar essa máquina foi a do meu notebook ASUS, né? Que ele tem um conector similar e é 3.49, 42 amperes. Deixa eu já dar uma olhadinha nela. Certo, ó. Tá aqui. Vou tentar focar aqui para mostrar a vocês que a fonte do ASUS, né? Ela também é de 3.49A. 3.42, certo? Ó, 19 volts, ponto 19 volts, né? E a amperagem é de 3.42, então pode utilizar essa fonte aqui que não tem problema. E dando também a olhada aqui, né? Em como estão organizados o polo positivo e negativo dentro do conector. Então tá dizendo aqui que no centro está o positivo e nas laterais o negativo. Então tá correto. Geralmente é sempre assim que essas máquinas atuam, certo? Se não ligasse, poderia ser a polaridade também, né? Invertida. Então o conectorzinho é o mesmo daqui, ó. E eu até recomendo, se você perdeu a sua fonte do seu notebook e ela é desse padrão ASUS, né? Comprar essa daqui. Até porque ela é mais bonita, né? Ela não é aquela que parece que uma espécie de soro, né? Ela é tipo um carregador de celular. Isso aqui fica na tomada. Montanhada pelo meio, a não ser o fio. E ali já entra direto no notebook. Pronto. Então é isso. Eu até liguei o notebook com essa fonte. Pra confirmar se o problema não era a fonte, né? Pra confirmar se a fonte lá normalzinha não era o problema. Ok? Porque essa fonte aqui eu tenho certeza que ela tá funcionando. E essa daqui, embora eu tenha testado no multímetro. Eu não poderia dizer com toda a convicção do mundo que o problema não seria ela. Tá bom? Pronto. Então é isso aí. Então não usar essa fonte pra usos prolongados. Só pra tirar de um possível prego. Ok? Então é isso aí. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau.